Bom dia família, bom dia minha galera, bom dia família Luiz do Som Muito obrigado pelo carinho, seus comentários, suas curtidas Vamos embora se divertir, ser feliz, obrigado meu Deus Vamos pra mais um vídeo, notícia bombástica na rádio Envolvendo umas prisões aí E depois uma ligação pra Serginho Pra amenizar a parada que o vovô acha que Serginho vai defender ele Serginho não vai defender ele, nada, velho, nada Se você tá curtindo o nosso trabalho Compartilha com os amigos, comenta com o vizinho Bora rir, bora ser feliz, tá vendo aquele cara ali que tá meio triste É um amigo seu que não ri, que só faz falar dos outros Meu irmão, tem muita gente assim na internet, velho Internet é bronca, velho Tem muita gente que só sabe falar coisa ruim, notícia ruim Se afasta, velho Se afasta desse povo, que esse povo só tem energia negativa Mas antes de se afastar, dá uma injetada nele de ânimo Diz, meu irmão, vai rir, vai ser feliz, meu irmão Para de tá falando merda, para de tá falando Eu não consigo, a vida só pra mim, só é isso A minha vida é isso e aquilo Só trazendo coisa ruim Tem que ser, ó Agradecer a Deus Mesmo você passando por tribulações Por atribulações Você vai vencer, meu irmão Porque nós fomos feitos pra isso Nós fomos feitos pra vencer Nós fomos feitos pra conquistar objetivos Independente da sua luta Vai dar certo, velho Vai dar certo Eu tenho fé, meu irmão Vamos rir, vamos se divertir Bora, família Vai dar não Coluna Está acabada Coluna acabada Está mesmo Entendeu? Você vai ajeitando devagarzinho Entendeu? Olha, bota a mão aqui na coluna O problema é seu, eu vou seguir Essa semana eu estava limpando E você ficou tirando da minha cara Eu lascada de dor E você tirando da sua obrigação Não sei o que Ah, hoje é seu dia Limpe, tudo Limpinho Como é fácil Eu não quero saber Limpe a sua conversa de boia da mal Não vê não Não vê não Seu negócio é esse Aquela Aqueles caminhão antigo Ele não dava conforto nenhum pra gente Ali a coluna toda Olha, olha Vai me abaixar, olha Se eu me abaixar Pra eu subir, eu não subo Vai, a gente Vai não Não, na frente da novinha você só falta pinotar Viu a bunda que eu nasco aí, rapaz Na frente de quem? Na novinha Não Eu o quem? Corre, sobe a ladera, sobe a escada Agora dentro de casa tu quer dizer que está com a coluna doendo Me lasca aí Mas devagarzinho não tem propriedade não Portanto, você passa tudo direitinho Como você faz comigo Hoje é meu dia de folga, rapaz Vou ficar aqui bem sentada E hoje não vou fazer comida nenhuma Estalou agora mesmo Agora mesmo está a lua Produto tem que estar lá dentro, entregada Ferrujada tem que estar aqui assistindo televisão Mas é cuidado Não tem mais Hoje não vou fazer almoço, então você vai comprar Quiser almoçar hoje Tem que comprar almoço Não é estranha, velho? É isso mesmo Eu estou aqui doendo aqui, doendo tudo Não vem nenhuma massagem que você não faz Mas quando eu quero trazer uma pessoa para aqui para dentro para ajudar você, você não quer Você é tão bonzinho que ela já ajuda para mim alguma coisa que você está querendo Eu não quero não Eu quero que você é tão que eu paro para ela, direitinho, coisa e tal Ela pode fazer uma comidinha Mas deixa de conversar mesmo, está conversando muito a menos falando do serviço Qual o serviço? Oxi Ai, cara da palhaçada da foda Ah, coluna arrebentada Não tem nada não Daqui a pouco a nota boa O que bom que vem está aí Não é bom? Comigo é Dei a banana que eu vou pegar essa banana É? Dei a banana não É, tu Esse velho, a mão de gatilha aqui, velho O nosso chão está no coração O nosso chão está no coração O nosso chão está no coração Vai, cara, pega essa rádio, olha, bora O nosso chão está no ar Para toda a Igaracim região Faz o chão da manhã Seja bem-vindo e você que está ligado, conectado, sincronizado aqui na rádio do Pabá Bom dia! Chão da manhã O chão da alegria e seu rádio O sucesso está no ar E noção Olha, a palhaçada é círculo Tem mais um dia que eu tô gravando Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Para você que está ligado Se inscreva no canal Aqui na rádio Tambaba Eu sou o Silvio, é um amigo E companheiro locutor meu Começando mais um dia Com muita coisa bacana para você É, hoje tem notícia, tem música boa, tem muita informação Tem para começar o nosso dia Hoje nós estamos começando Mais uma grande promoção aqui na rádio Tambaba É isso mesmo, devido aos grandes sucessos das últimas promoções Olha, hoje nós estamos começando a grande promoção De olho no milhão É isso mesmo, meus apicos e minhas apelhas Você que sempre tem o sonho de se tornar uma pessoa bem-sucedida Isso mesmo Você que é aposentado e tem acima de 60 anos Essa é a oportunidade para você participar E olha, é muito simples Para você participar, não tem dificuldade nenhuma É só pedir o seu bilhete aqui na rádio Tambaba Pelo WhatsApp, pelo telefone 8132993-699 Ele vai chegar pelo correio para você Olha Pedindo o bilhete Ele chega no seu correio Investindo apenas R$49,97 Vamos comprar, minha filha É a hora da gente ficar rico, minha filha Eu acredito Eu acredito Eu acredito É verdade Olha Olha Nós compras dois bilhetes por dois Eu? Compras quatro bilhetes Compre essa não, menino Compre essa Compre, a gente fica rico, minha Aposentado já não tem bilhete, meu pai Estou levando quatro presos ontem, meus amigos e minhas amigas Isso mesmo, olha só Chefeada aí a operação Pelo Manete Kim Agente Manete Kim É o investigador aí Todo Mertinho Bem conhecido da polícia de Nicarassu Ele acabou levando preso aí Seu Chico Proprietário da F4000 Seu Chico estava com sua operação atrasada Desde 1986 Seu Chico alterou todo o carro O carro não estava mais como o original Não estava mais em seu estado original Todo modificado Com cupim na carroceria Carriu um dele, velhinho Para ele pegar o pão dele, rapaz Com a fumaça da sua F4000 Queimando o diesel O Chico acabou realizando A apreensão do seu Chico E também Para prender seu Chico Faz cara daquele Ele pegando o pão dele Mas esses carros não podem cortar a roda Mas tem ele Não tem outro Só tem esse Mas isso prejudica E pelo agente Magadinho Não tem esse Ah Coitado Só tem aquele carro Para ganhar o pão Prenderam ele E o carro dele Ah Aquela pomada Que eu trouxe Para a sua perna É ele que vende Não tem nada errado Não tem nada errado não Não tem nada errado É não Ele compra no Amazônia E vem pra cá Ele foi suspeito De colocar banho de corpo É mentira É mentira Eu mesmo estava com a dor Passei e me urei Sem investigação, rapaz Não tem a dor Não tem a preso, não É, minha gente A coisa não dá brincadeira, não O malete que acabou Efetuando também A prisão De seu anício De todo o material Que ele vendia É Cortado do velhinho Também temos aqui A operação Que envolve a CIT É Amigos e amigas Dásse Que na CIT Pela madrugada Estava sendo realizada Briga de galo Mentira Mentira Isso não é Não é briga Essa briga de galo Lá não tinha galo não E um galo velho lá Que ele ia matar Para comer Será que não Levasse um daqui Não O meu não come O meu galo não se mata Encomanda A briga de galo Não Não, não, senhor É mentira Eu sou podeir Fechou Rapaz Seu João Seu João Gordin Que conserta Panelas Panelas Seu João Paneleiro Que a gente Prendeiro Pai Seu João Aliás Ele foi suspeito De roubar Esses Intensílios Para fazer Essas Os galvos E arranjou Essas Paneiras Inclusive O Manatim Disse que Ele estava Suspeito É falso É falso Que Manatim Que está levantando Para prender os Espeitado Foi frasa E o Girico Ele acabou Sendo preso Agora Amanhã Também Roubando os Ganfos Lá do Girico É mentira É mentira Com ele Todas foram Presas Também O senhor João Vantim Ele já está Disponível Já está Disponível Na justiça E agora O delegado Danos Fica encarregado De fazer Toda Fazer Eu vou passar Lá na casa Dele Hoje Vou falar Com o pessoal Dele Dizer que Eu estou Do lado Dele Cuidado Não Para a gente Prender Ele Tira O milhão E essas Foram as Informações E notícias Rapaz Essas Foram Não vai ser Preto Tem Ingrificação Antes Mané Tiquim Fazendo Inferno Só porque São meus Amigos Mané Tiquim Está Com Sapadeza Ele Vai Pela Lei Só porque São meus Amigos Mané Tiquim Está Com Essa Sapadeza Mané Tiquim É Safado Ele É Um Profissional Da Lei É Um Cabra Safado Mané Tiquim É Um Cabra Safado Porque Manda Ele Manda Ele Nas Bocadas Manda Ele Na Bocada Ele Tira No Fuzinho Ele Não Dizendo Que Estão Arranjando Garfo Lá Na Churrascaria Roubando Para Ajeitar As Panelas Ele Já vai Inferno O Coitado O Carrinho Velho Dele O Velho Pegaram Para Prender Mas Se Esse Carro Não Está Rodando Ele Está Rodando É Ilegal Mas Minha Fia Ele Não Tem Outro É Tudo Que Ele Tem Para Para Dar Para Para Fazer O Que Luiz Ele Não Pode Leia 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 Uma Porra Rapaz A pessoa Não Pode Nem Trabalhar Roubar É Liberado Agora Trabalhar Não Pode Mas Vai Lé Claro Que Pode Acontecer Um Acidente Mais Gravo Ele Pegava O Carrinho Dele Ele Amarrava Com Arame Direitinho E Coisa E Tal Ia Trabalhando Por Aí Ia Trabalhando Acontece Um Acidente Bate Nesse Carro Trabalhava Vagazinho Direitinho Oxe É Não Rapaz Agora O pessoal Da Cite Prenderam A Cite Papapapapá Fecharam A Cite Agora Porque Estão Dizendo Que Lá Está Tendo Briga De Galo Você Nunca Teve Isso Lá Nunca Teve Isso Lá É Mentira Rapaz É Mentira Os Meninos Pegaram Um Galo Velho Que Tinha Lá De Gilberto E Trouxeram Lá Da Casa De Mais de 200 Anos Trouxeram Papapapá Para Comer Ele Quer dizer Que você Estou velhosa Não É Para o pessoal Diz Para fazer Uma Panelada Lá Para fazer De um Galo Velho Lá E eu Não sou Nem a favor Dessas Negócios De matar Galo De matar Essas Coisas Porque Eu tenho Galo Eu não Gosto Que Ninguém Mata Meus Galos Mas Os Meninos Disseram Que O Senhor Para Ele Sim Mas 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 Não Teve Nenhuma Não Teve Nenhuma Ele Teve A Denúncia Ele Vai Lá Com Verinho Se Encontrou Alguma Coisa A Prenda Fecha Pronto É Safadeira É Safadeira 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 Você gosta De apontar Safadeira Quem está Fazendo Certo Você Já Vai Retir Tudo Que Manete Que Faz É Certo Tudo Que Manete Que Faz Ele É Certo Ele É Um Cabra Safado Manete Que É Que Delegado Safado Aquele Cabra Safado Que Viva Aí Dizendo Coisa Safada Qualquer Dia Desse Eu dou Um Muro Na Cara Daquele Do Eu Vou Quebrar O Dito Daquele Delegado Ele Chega Naquele Negócio Tu Tanto Se Caga Ai Meu Ovo Mas Por que Por que Por que Fica Se Cagando Agora Quando Ele Não Está Tu Fica Falando Bem Se Galera Eu vou Dar um Tempo Aqui E Vou Chegar Lá Do Trabalho De Onde Vai Entrar Serginho Na Parada Falou Família